gente deixa eu mostrar pra vocês o reaproveitamento de ninhos antigos esse ninho aqui é daquele galpão ali que vai desativar então aquelas galinhas ali já está velha já está na hora de tirar, aí estão reaproveitando os ninhos, esses ninhos são lavados, raspados tudinho com essa espátula aqui, vê que está limpinho, passa água sanitária para matar qualquer tipo de bactéria e ainda chega fogo com o maçarico, sabe, para matar as bactérias, porque não pode tirar um ninho de um lugar e levar para o outro sem todo esse processo que pode levar doença, levar bactéria, então tem que lavar bem, tem que higienizar bem e chegar fogo para matar todas as bactérias, e aí está novinho de novo, bonitinho, sem nenhuma sujeirinha aí vai deixar aqui para secar, porque foi lavado e levar para o galinheiro novo, tá, beijo!